Música É isso mesmo, Hanson Laesso. Devido a esforte chuva que vem caindo aqui na cidade de Bacabal, os ribeirinhos já estão preocupados com a cheia do rio Mearim nesse ano de 2017. A nossa equipe de reportagem conversou com alguns moradores e falaram sobre o rio Mearim nesse ano de 2017 devido às fortes chuvas que vem caindo aqui na cidade de Bacabal. A gente está vendo aí que ela vem, aí é uma certeza. Ainda fica aquele friozinho na barriga, não é de medo. A gente tem que tirar as coisas da gente, é um trabalho arranjar a casa para levar, mas nós daqui da Liseira já sabemos que isso é de fato. O senhor acha que vai ser igual àquela de 2009? Não tenho certeza, mas tudo o sistema que atua em 2009 está atuando esse ano aqui. Então, com certeza, nós vamos sair. O senhor já está se preparando já? Já, com certeza. Estamos preparados para ela. Como é que o senhor vê essa natureza aqui bonita do rio? A gente, como é pescador, né? Ele aí também é e eu sou, a gente admira, né? E tem que ser preservado mesmo. A gente vê aí que hoje só tem mato só na beira do rio. Os fazendeiros já cortaram 50 metros da beira do rio. O mandi sai mais, né? É, sai mais. Onde é que está o quilo do mandi? Aí está 20 reais o campo, mas lá no mercado é 30 quanto o quilo. Compensa mais comprar o quê? O campo ou o quilo? O campo. Na mão do pescador compensa mais. O senhor Zidoro, vocês estão com medo com a subida aí do rio Benharim? Com medo, né? Porque todos os anos tem essa surpresa do rio, né? Sobre nós aqui que moramos na beira do rio. Aí a gente fica naquele medo porque não tem lugar suficiente para a gente ir. E é ruim estar em galpão. O pessoal carrega as coisas dele. Já é pouco, né? As coisas da gente, o pessoal carrega, a gente fica naquele medo. Mas aí as coisas de Deus, o plano de Deus é um, do homem é outro, né? Como é que o senhor vê essa natureza do rio Benharim passando aqui na porta da sua residência? A gente fica naquela expectativa de a gente ficar com aquele medo. Todo dia a gente levanta, vai na beira do rio, medir a enchente. A gente já acostumou, né? Desde 74 que eu moro aqui. A gente já acostumou nessa vida. Se a pessoa me dá uma casa fora daqui, eu não quero, não vou mentir para você. Então assim, eu já acostumei aqui. Que é um lugar bom, é perto da loja. Aqui nós moramos aqui, nós ficamos no centro da cidade, pode vir ali no centro. Você não tem coragem de deixar sua casa aqui e morar no centro não, né? Não, eu não tenho porque a gente já acostumou aqui. E quando falta água, a gente já tem esse costume, não falta para nós. Porque a gente tomou banho aqui, espera dois, três dias, mas vem água do saio, chega até na sua residência. Agora o que eu estou pedindo para o gestor atual, que dê uma olhada mais na ponte, bota mais esse, o tabuado, que você está vendo ali, o tabuado está caindo. Então isso é isso. E outra, não é querendo, pois, a imagem. Tem gente que vem do outro lado e diz, mas só a Trisidela tem mais nada. Não, aqui tem homem de bem, tem pai de família, está entendendo? E exclusivo aqui é uma oficina de trabalho meu. Inclusive, muitas das vezes, os moradores aqui do bairro Trisidela só são procurados por parte dos políticos na época da eleição. Eleição, depois que passa a eleição, vira as costas. E é tão exclusivo, é verdade, porque quando chega o inverno, é poucos vereadores que a gente vê aqui no bairro. Existem uns que vêm, mas na maioria de 17, se vêm três, vêm muito, para ajudar o povo aqui da Trisidela. É para ganhar o voto, está todo dia. É para ganhar, é abraçando, é pegando na mão, até beijando as pessoas, eles beijam. Vamos mudar a cidade, mudar para onde? Se for para outro país. Senhor Ismael de Oliveira, vocês já estão com medo da enchente aqui do Rio Mearim? Rapaz, bem, eu mesmo não estou com medo não, porque eu não moro muito na beirinha, né? Mas o pessoal que mora aí na beirinha, eles estão com medo, né? Agora, para nós ali ainda tem um tempozinho, que eu moro ali adiante do colégio, né? Mas, aqui quando é para encher, não tem medida, né? Quando a gente pensa que não, toma é tudo. É, toma é tudo. Todo dia o senhor está vindo aqui, dá uma olhada também, né? A gente vem aqui verificar, né? Para saber como é que está... Ficar logo sobre a Léa. Saber como é que está acontecendo, né? Esse ano, você acha que vai ter uma próxima, aquela de 2009? Rapaz, aí a previsão a gente não sabe dizer, porque é que quando às vezes a gente não espera, está chegando, né? Se vim a notícia de predeira para cá, aí o nego está ferrado, né? Mas enquanto não vende lá para cá a notícia, a gente está naquela, né? Fica com aquele medozinho, né? Com certeza, olha, quando a gente vê desse jeito aqui, a gente fica preocupado, né? A gente não fica assim, como se diz, de cabeça fria não, né? A natureza é bonita, né, senhor? É, a natureza é dura, ela não desperdiça, não, né? Quando ela vem, ela não toma medida. A natureza é liberdade.